Pode ser flores de Monet, mar de girassóis, tudo é tão comum sem ter você. Pode ser tela digna, sol de Renoir, cores de cristal iluminando o dia. Pode ser filme de Godard, torres de Gaudí, um desenho agis, vou ser feliz. Pode ser, e que seja assim, se é pra sonhar, não seja um fim. Se inscreva no canal. Pode ser chuva da manhã, curvas de Rodin, tudo é tão comum sem ter você. Pode ser sonhos de Dalí, traços de Mirô, só a sua luz me ilumina a vida. Pode ser o abaturo, portinária azul, tudo é tão igual, é tão comum. Pode ser o que imaginar. Sem você aqui só resta. Sem você aqui só resta. Sonhar. Sem você aqui só resta sonhar. Sem você aqui só resta. Amém.